Outra coisa que eu queria deixar aqui, muito importante, para os amigos que estão com seus galos marrões aí, é se não tem um professor, pelo amor de Deus, abre o encarte aí cedinho para o teu galo ouvir ainda no escuro, viu gente? Senão ele não vai ter hábito de cantar na madrugada, embora tenha outras aves que cante aí na tua casa, no teu plantel, na tua criação, é necessário galo ouvir galos cantando na madrugada. Afinal, uma boa noite na madrugada é o que o dono de um galo de Campina mais quer, viu? Alô meus amigos, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Galo de Campina do Nordeste. Galera, hoje eu acordei com o Campininha, que veio lá do Ceará, testando o canto com os veteranos de madrugada. Fiquei muito feliz em ver a situação, um cantozinho enroladinho, mas dá para entender o que é que o garoto estava querendo dizer. Isso é satisfatório. Galera, vou passar uma dica aqui, para quem está criando galo de Campina marrom, certo? E não está cantando na frente do dono. Olha, eu vou dizer uma cor para você. A questão é não interromper o galo, certo? Quando ele está começando a cantar. Agora, se você ficar o tempo todo, não se apresentando na frente do galo, ele vai se adaptando a isso, viu galera? Galos marrons, entende rapidinho, rapidinho o manejo. Eles pegam rapidinho, rapidinho o que é que a gente quer passar, viu? A propósito galera, o Campininha aqui que estava, ainda está entrando dentro da vasilha de comida. Vai o meu abraço aqui para o amigo Léo, lá na Baixada Santista, Baixada Santista, lá em São Paulo. Ele disse o seguinte, ele disse, Rosnaldo, ele reproduz galo de Campina, ele é profissional em reprodução de galo de Campina. Ele disse, olha, eu mandei uns vídeos para ele, um vídeo muito mais interessante galera, do que esse que eu postei aqui no canal. Ele disse, Rosnaldo, tem um ninho? Eu digo, tem um ninho, coloca aí para ver o que acontece, coloca os matinhos. Eu peguei uns matinhos secos, coloquei. Galera, o galo de Campina, acredite senhores, o Campina já foi no ninho, entra para dentro do ninho, sai do ninho, bagunça o ninho. Pega os gravetinhos, passa o dia com ele no bico. Mas eu já estou entendendo galera. Aqui fora, eu estou com uma fêmeazinha, coloquei só ela hoje para fora. Ela está dando ponteira ali, chamando forte. E quanto mais o galo escuta, esse galo está enfermando com uma fêmeazinha galera. Ele está gostando da fêmeazinha e eu acredito que no próximo ano as coisas vão funcionar aqui em casa. Em nome de Jesus as coisas vão dar certo. Valeu galera? Queria deixar isso aqui esclarecido. Como por exemplo, o Johnny, ele disse aqui nos comentários. Diz, Rosnaldo, tem um Campina marrom e ele fica disputando com o meu celular. Certo? Com o meu celular. Tem muita ordem, mas não canta na minha frente. E a questão, Johnny, se o teu galo de Campina foi alimentado por você, certo? E ele disputa com o teu celular, cara. Você tem um galo aí fantástico. A questão de cantar na frente. Ele pode estar tímido ou pode estar aí encabulado com a sua presença. Mas isso passa, cara. Isso passa. O que é que você tem que fazer? Você tem que colocar. Vou dar uma dica aqui, gente. Que essa dica vocês veem praticamente quase todos os vídeos. Só não nesse vídeo. Eu não sei porque o cara ali não quer cantar. Gente, esse galo ali, esse galo, eu vou fazer vídeo com ele. Ele cantando ali, churrilhando, dando nossa. Ele está dando cantadas e aço quase limpo já, viu, galera? Se ele estiver cantando aqui nas minhas costas, eu me virar e ele vai parar, certo? Então, o conselho que eu dou ao Johnny. Johnny, se o teu galo está disputando com o celular, muito bom, cara. Coloca o celular e dá as costas para o Campina, cara. Fica de costas para ele igual eu estou aqui, ó. Ele vai começar a cantar cedo ou tarde, pode demorar um ou dois dias, pode demorar até uma semana, mas insiste nesse manejo de ficar perto dele com as costas para ele. Não olha para ele. O olhar causa intimidação, viu? Só para você ter uma ideia, cachorros, animais, eles se desafiam no olhar. Não é na latida, é no olhar. Eles se encaram no olhar. Qualquer bicho feroz, a disputa deles, a intriga deles vem através do olhar, certo? Então, não olha mais para o galo, dá as costas para o galo, fica por perto, faz aí o manejo do celular que está dando certo, maravilha. Eu tenho certeza que ele vai começar a abrir canto aí na tua casa e vai dar certo, viu, Johnny? Gente, outra coisa aqui a respeito do galo de Campina. Como eu vinha falando, o galo de Campina, eu estava lendo esse comentário agora, marrom não está cantando na frente do amigo e o amigo está se preocupando com isso. E deve se preocupar sim. Campinas marrões, quando costumam não cantar na frente do dono, se ele tivesse sido criado na papinha, isso aí pode ser prejudicial. O Campina pode estar criando um hábito de não querer cantar na frente do dono e ele pode levar isso aí por muito tempo, viu, galera? Ele pode levar isso aí por muito tempo e pode dar errado. O galo de Campina, ele pode ficar viciado em brincar com o dono. Sempre quando um dono aparece, um criador aparece para um galo de Campina marrom, eles têm o costume de querer, muitas das vezes, falar ou não com o galo de Campina. Gente, esse Campininha marrom que está aqui, esse safadinho que está aqui, se eu olhar para ele, ele quer fazer, ele quer brincar, certo? Eu olho, quando eu vejo o que ele quer fazer, eu descarto, eu ignoro, porque eu sei que se eu reagir ao estímulo dele, eu vou estragar esse galinho aqui. Então, muito cuidado aí, porque o galo depois não vai querer cantar na frente do dono. Outra coisa que eu queria deixar aqui, muito importante para os amigos que estão com seus galos marrons aí, é se não tem um professor, pelo amor de Deus, abre o encarte aí cedinho para o teu galo ouvir ainda no escuro, viu, gente? Senão ele não vai ter hábito de cantar na madrugada. Embora tenha outras aves que cantem aí na tua casa, no teu plantel, na tua criação, é necessário o galo ouvir galos cantando na madrugada. Afinal, um boa açoito da madrugada é o que o dono de um galo de Campina mais quer, viu? Tua casa é forrada, lembre-se, casa forrada, o passarinho não vê os raios entrando na casa, para ele sempre vai estar escuro, para ele a noite vai ser muito longa, porque ele não está vendo. Então, procura colocar o teu galo aí em um terraço, em uma garagem aberta, ou até mesmo perto de uma janela de vidro, viu? Isso vai ajudar bastante o galo. Eu tenho certeza que o galo vai ficar muito satisfeito e as coisas podem funcionar por aí na tua casa, tá certo, galera? Então, o passarinho marrom, a gente tem que ter muito cuidado enquanto ele está ali no período de 5 a 7 meses. É o período em que ele está descobrindo, é o período em que ele está se descobrindo, é o período em que ele está aprendendo, é o período em que ele está ganhando estímulo. E a partir dali ele começa a ganhar fibra, ele começa a ficar fogueando, muitas das vezes com o dono, muitas das vezes com o outro Campina, muitas das vezes com ele mesmo. E não esquecer, galera, de não deixar pássaros por perto de galos marrões. Ele pode aprender aí o piado, e depois o amigo se arrepender aí não ver o galo cantar. Valeu, galera? Essas eram as dicas que eu queria passar hoje aqui para os amigos. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Muito importante o manejo do galo de Campina marrom no tempo certo e não deixar escapar nenhum momento. Valeu, galera? Fique com Deus. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.